Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou conferir aqui o unboxing, primeiras impressões do PS5, o novo pack aqui que vem com Horizon for Biden West. Vou mostrar pra vocês tudo que vem na caixa, se o jogo que vem é mídia física ou mídia digital. E caso você queira comprar esse produto aqui, com o melhor preço e com a loja confiável, links abaixo na descrição do vídeo. Galera, é uma coisa muito bacana também, eu comprei no dia 12 e chegou no dia 18, então chegou, foi exatamente 6 dias corridos, muito rápido a entrega da Amazon. Mesmo tendo chegado a caixa mensual, mas chegou rápido e tá tudo ok. Então vamos lá, eu vou conferir aqui o unboxing, primeiras impressões do PS5, versão com leitor e que já vem com o jogo aqui com Horizon for Biden West, que inclusive já tá aqui instalado. Então, bora lá! Então galera, eu vou conferir aqui o unboxing do Playstation 5, versão do Horizon for Biden West. Ele chegou um pouco amassado aqui, vou até mostrar, quando eu abrir a caixa aqui ele chegou a usar mações. Chegou outro amassado aqui do lado, enfim, ele chegou aqui numa caixa, ele chegou juntamente com o Xbox Series X, que eu comprei os dois, eu tenho um unboxing dele também. Mas vamos conferir se veio quebrado, né? Se chegou alguma coisa danificada. Se caso veio assim, né? A gente tem o direito, a gente pode fazer a troca ou devolução, caso você queira devolver. Mas enfim, vamos abrir aqui, vamos verificar tudo certinho. Esse novo pack aqui já vem com o Horizon for Biden West. Lembrando que é, inclui o código do voucher. Não tem o disco, tá galera? Essa versão aqui é o coletor, mas o jogo ele vem apenas digital, que eu vou mostrar pra vocês. E caso você queira adquirir esse produto com o melhor preço e que vai chegar inteirinho, tudo normal, link na descrição do vídeo pra você comprar aí com preço oficial. Vamos lá, vamos abrir aqui, tirar o lacre. Lacradinho aqui, bonitinho, ó, uma linha. Vamos tirar aqui. Opa! Bora abrir. Aqui, aqui nessa parte aqui, vem a parte maior, né? Tá? Cuidado. Bom. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês do outro lado. Aqui amassou um pouco também, né? Aquele lá na frente tá amassado. Mas eu acho que aqui na parte do Playstation não. Nessa parte aqui de cima, vai vir os acessórios, que é o controle. Vamos ver aqui que tá certinho. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Tá do lado errado. Rapaz, rapaz. Vamos lá. Aqui tem o guia de início rápido. Temos o guia de segurança. Um cabo aqui de alimentação pra gente conectar na tomada. Temos aqui o DualSense. Controlei topzera. Sensacional DualSense. Lindão. Várias tecnologias. Você tem vídeos no canal sobre ele. Do outro lado aqui, também tem um cabo pra você carregar o seu controle, caso você não tenha a base. Caso você queira comprar a base, vou deixar o link na descrição também da base. E de todos os acessórios para o PS5. Base de carregamento, né? A base do console tá aqui. Vamos tirar a base do PS5. Posso deixar ele em pé ou deitado também. Beleza. Aqui nós temos o seu cabo HDMI. Cabo HDMI 2.1, 120Hz, pra você tiver uma TV ou monitor compatíveis. Bom, é isso aqui da acessórios. Ah, galera, falando a versão... A versão dele é essa daqui, ó. CFI 1114A. Vou tirar aqui. E aqui está ele, né? Bom, eu acho que a pancada era aqui do lado, né? A pancada era aqui, aí embaixo, né? Então, aqui, como a gente dá pra ver, não topa no PS5, né? Só se for alguma coisa assim na viagem, mas... Por aqui dá pra perceber. É... Tem uma casquinha de ovo aqui. Ele é bem pesado, né? Quase bater aqui na câmera. Tirar aqui essas casquinhas de ovo. Parece uma casquinha de ovo. Olá, tchau. Na casa tem o VOLT também. Pronto, vamos colocar ele aqui. Vamos desembalar ele já daqui a pouquinho. Vê o VOLT aqui, do Horizon Forbidden West, para o PS5 e PS4. E aqui atrás tem um código, que eu não vou raspar. Obviamente, né? Eu quero ele. Mas, enfim. O jogo é esse aqui. Você vai baixar ele totalmente digital. Não é mídia física, né? Eu fiquei até feliz por isso, porque eu não queria a mídia física dele, não. Vamos lá. Vamos abrir aqui, desembalar. Naquele gostinho do capitalismo. Depois eu vou explicar pra vocês por que eu mudei do PS5 digital para o com leitor. Vou postar um vídeo posteriormente. Depois desse, pra quem já acompanhou o canal, sabe que eu tenho digital. Mas, eu troquei e vou ficar agora com a versão com o leitor, né? Ele tá aqui, todo bonitão. Deixa eu aproximar aqui a câmera pra vocês visualizarem. Olha só. Bonitão aqui, ó. Bom. Não tá nada amassado. Não tá nada arranhado. Tudo bonitinho. Aproximo aqui pra vocês visualizarem, ó. Aqui o bichão. Tudo bonitinho. Olha só. Nada arranhado. Deixa eu ver. Que cheiro. Deixa eu ver o cheirinho aqui dele. Tá? Tá no esquema. Agora vamos ligar ele aqui e vamos ver se tá tudo ok. Colocar a base e ligar ele. Então, aqui no PS5 tem um botão. Liga, desliga. Tem um botão pra ejetar o CD. Aqui é o leitor. Aqui na sua parte tem o trambolhão do lado. Aqui nós temos uma USB tipo C. Pra você carregar seu controle. Um cabo USB tipo C. Uma USB normal. Essa geralmente eu coloco o adaptador do Pulse 3D. Ele é muito lindo, né? Esse design aí parecendo um prédio, não sei quantos andares. Antes de ligar, vou mostrar aqui pra vocês as conexões, né? Aqui nós temos a conexão de alimentação. Aqui o HDMI. Conexão RJ45 pra internet. Mais duas USB, né? Totalizando ele tem três USBs normal, mas uma USB tipo C. É um console bastante bonito aí. Bom, isso serve muito do gosto, né? Cada pessoa tem seu gosto. Mas eu acho bastante bonito o PS5. Eu gostei desse design futurista, né? Diferente do padrão. A base de carregamento, como eu falei pra vocês, essa daqui. Ela serve também como suporte. Dá pra carrega simultaneamente os dois controles. Ó, se você colocar aqui de volta. Muito top. Ela aparece enquanto tá carregando. Quando tá carregado, apaga. E pode deixar aí sem problema nenhum. Cara, o console é bastante lindo aí, ó. Topzera. Já coloquei ele aqui pra ficar em pé. Coloquei a base. O parafuso não precisa você... De chave. Com a mão mesmo você consegue apertar. E agora vamos conectar aqui. Vamos ligar ele na energia. Pronto, galera. Tudo a postos aqui. Vamos ligar pela primeira vez o PS5. Como eu falei pra vocês, dá pra vocês utilizar o USB tipo C, né? Tipo esse cabo eu tenho aqui do celular USB tipo C. O cabo que vem no meu celular. Vou saber tipo C dos dois lados, dá pra utilizar, né? O outro eu deixei do jeito que veio mesmo dentro da caixa guardado. E vamos lá. Vamos ligar ele aqui. Galera, não sei o que foi que deu no meu celular, mas o meu celular travou aqui a câmera. E dizem que o iPhone não trava, né? Travou meu iPhone aqui. Mas enfim, voltando. Ele travou a câmera, não tava aparecendo o que tá filmando. E aqui o primeiro passo, né? Já vamos fazer aqui. Conectar um cabo, né? Pode ser um cabo que veio nele. Ou um cabo USB tipo C. Aqui é um cabo original que veio no meu smartphone da Samsung. E vamos plugar aqui. Serve da mesma forma. Pluguei. E agora é só você apertar aqui o botão PS. Ó, apareceu ali. Agora é só a gente fazer as configurações iniciais. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando como é que faz essas configurações iniciais. E eu vou colocar aqui pra fazer o download dos jogos. Inclusive resgatar aqui o 4Bi New West. Pra gente fazer aqui os testes e mostrar pra vocês os gráficos. Essa TV aqui é compatível pra nova geração. Ela é uma LG OLED C1. De 48 polegadas. Ela é OLED. Tem 4 HDMI 2.1. 120 Hz. Tempo de resposta de 1 milissegundo, né? Dá pra jogar competitivo também. E aproveitar o máximo que o PEP 5 pode proporcionar com os jogos também da nova geração. E com os da geração passada com melhorias. Então, bora lá terminar as configurações. Já volto aqui com vocês. E pra você que comprou essa versão aqui, vem o Horizon. Você, pra resgatar o Vulture, né? Que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Você vai vir ali na Playstation Story. Depois você clicar em Playstation Story. Você vai vir aqui nessa parte lateral esquerda aqui em cima. Vai clicar aqui nesses três pontinhos no mais. E aqui vai vir em resgatar código. Aqui em resgatar o código. Você vai digitar um código de 12 caracteres que tem ali dentro desse Vault aqui atrás. E vai digitar. Após digitar, eu vou digitar aqui agora. Após você colocar o código que vai aparecer aqui. O jogo o qual você está resgatando. Que no caso aqui é o Horizon Forbidden West. A gente vai clicar agora em resgatar. E após isso, já vai aparecer aqui pra gente escolher qual é a versão que nós queremos. Se é a versão de PS5 ou outra versão, né? Aquela que a gente quer a versão de PS5. Vou colocar aqui. Você resgatou o código para esses dois itens. Que é a versão PS4 e PS5. Baixar a versão de PS5. E agora é só aguardar fazer o download e começar a jogar. Olha lá, já apareceu. Sucesso. Eu tenho um jogo aqui na conta. Já tenho um jogo aqui na minha conta. Pronto, galera. Já instalando aqui o Forza... Pronto, galera. Já instalando aqui o Horizon Forbidden West. E olha só pra esses gráficos aqui da Eloy. Olha só, velho. Que lindeza, velho. Ficou muito lindo aqui. Eu sei que a TV também ajuda, né? Mas a TV tá ajudando aí. Porque o PS5 tem essas tecnologias aí. E é claro, a TV vai ajudar. É uma TV OLED. Se você estiver vendo na TV convencional, é claro que não vai estar exatamente igual. Mas vai ficar com os gráficos muito bons também. Só que a OLED dá um brilhozinho a mais. Tá no preset aqui de fábrica. Mas, cara... Olha só isso. Sensacional aqui o... O Playstation 5, né? Versão com leitor. Vamos ficar com essa aqui. Depois eu faço o vídeo explicando por que a gente fez essa alteração aqui do PS5 digital para o PS5 com leitor de volta aqui. Mas, cara... Ficou sensacional aqui. Pra você que estiver precisando de adquirir o seu PS5. Links aí na descrição do vídeo. Tá perfeito. Funcionando 100%. Sem fazer aqui nenhum barulho. Só o barulho do leitor, obviamente, né? Quando a gente estiver instalando um jogo mídia física. Tipo, eu instalei aqui o PS. E também instalei... Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui embaixo. Eu instalei o PS e o Gran Turismo, que é o que eu tinha aqui em mídia física. Que eu não tinha digital. O restante eu tenho tudo digital aqui. Tô instalando alguns jogos aqui, ó. Super rápido. Pra você que estiver querendo consola aí, sem problema. Fazendo download aqui de jogos. Já instalei alguns outros aqui na fila. E agora é só aproveitar. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ó. Outro aqui, né, Eloy? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.